Acabei um dia, cortou o mato, fez churrasqueira e amanhã tem que fazer umas entregas e amanhã tem que levar minha esposa para o hospital E aí eu tenho que fazer esse negócio aí cara, então tive que fazer aqui esse agora e deixar pronto para colocar o caminhão para entregar Então já falei, vou fazer agora, porque aí amanhã vai para o hospital, pelo menos já fica livre Então agora deixa ali colocadinho, prontinho, os nomes tudo colocadinho, quando foi fazer para entrega, tchau, babai e já era Oh caramba, você já deu? É assim que faz o nosso serviço É seu Zé Ruela, mas você, você que é lá, você que é lá, você que é lá, você que é lá, o que é lá, é aqui ó Aqui ó, está trabalhando, está fazendo as coisas, está correndo atrás, está fazendo cortar o mato, está fazendo esse negócio aqui Agora tem que tirar a sujeira daqui, porque você não quer tomar banho com esse negócio aqui ó Vocês ainda reclamam, se feria a gente com a mão aqui assim ó Oh, se inscreve aí no meu canal, deixa eu ver aí, o povo dá uns tops assim ó Tem, para ver o dedo assim ó, tem, é o dedo dele preto É assim, fala das pessoas, o povo gosta de falar das pessoas né Então tem que cuidar desse negócio aqui também, para ficar bonitinho Pode deixar bonitinho para você assistir né, porque senão você vai assistir e vai lá Ei, você é dedo dele, você quer ver se fazer comida então Rapaz do céu, pegar umas comidas, fazer uns negócios O povo já pode fazer uma comida gostosa, uma coisa bonita Olha que uma delícia E agora vou fazer uma carne que não sei o que lá, fazer uma receita, um negócio assim Bonita, beleza, o povo vai já Essa aí está com a mão suja Porque sua mão suja, porque não sei o que lá Não sei o que lá Ai meu Deus do céu, esse povo Mas aí pelo menos você tem que ficar bonito Porque isso aí, porque não sei o que lá É nessa, não sei o que lá das quantas que você tem que ficar Posso ficar assim, rapaz, posso ficar assim do jeito que eu sou mesmo Tá bom, tá bom, não precisa mais que isso aqui Passa um thinner, lava, tá limpinho Ó, 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 tem uma mão mais linda do que essa? Já viu uma malinha tão bonita igual é? Ou não? Ai meu Deus do céu Quantos problemas que tem, né? Bom, essa daqui tá feita agora Ah, cansei Agora parei Não vou mais mexer com nada agora Chega, 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 chega Já fiz churrasqueira Agora sossego Agora é só tomar um café Comer um pão Comer um arroz E almoçar E amanhã Bora viajar com a minha esposa E também vai vir uma pessoa Eu não sei quem é Porque diz que é lá do Brasil E ele vai dar um passeio Eu nem sei quem é, rapaz Mas tá bom Não tem problema não Comigo aqui é tudo assim mesmo Ele vem aqui pra me dar um passeio aqui Ô seu Silvio Eu assisto seu vídeo E eu gosto Eu queria ver você aí E ele vai lá do Brasil É o cara do Brasil Vem no Japão E ele vai dar um rolê aqui no Japão E depois ele falou Já que eu vou pro Japão Eu vou dar uma passada lá no Zé Ruela Pois é, é Então o dia que ele vem viajar Ele vem pra cá E amanhã eu tenho que levar a minha esposa E eu tenho que levar Ó, ó É só a presepada que eu faço com o meu serviço Eu tenho que fazer a churrasqueira Fiz esse aqui Fui fazer aquele negócio lá Titi, 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 titi Pintar Fazer os negócios Cortei mato Olha só o problema do Zé Ruela Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso E agora já são 8 horas da noite Já chega Vou parar E... O que é que eu tinha que fazer Que eu tava esquecendo, rapaz? Ô meu Deus do céu Minha cabeça... Ela dá pra... Esqueci que eu tava falando Então, eu só sei que vai vir um rapaz aí Vai dar um passeio Trocar umas ideias Bater um papo E ele vem aqui Amanhã Ah tá É isso aí Ah tá Aí eu tenho que fazer esse serviço Tudo aqui Aí amanhã cedo Eu tenho que levar com a minha esposa Lá no hospital Acompanhar ela lá Aí eu vou viajar pra ela Depois fico lá com ela E depois a gente volta pra cá Enquanto isso Se nós não tá aqui em casa O serviço vai ficar pronto aí Da churrasqueira Vai ficar tudo aqui, ó E eu já ligo lá pra pessoa Fala, ó Tá pronto Os papelzinhos Tá tudo aqui Faz favor É só entregar Depois pega o dinheirinho Coloca O dinheiro não O papelzinho Coloca lá no correio Pra mim, por favor Aqui na porta de casa Aqui, tá bom? Aí o cara vem aqui Ele encosta Ele vai aqui Mas eu já fui lá Levar a minha filha A minha esposa Eu fui viajar Aí ele vai lá Entrega a churrasqueira Coloca tudo aí Os papelzinhos Já tudo bonitinho Ele viaja Quando eu voltar Ele já foi Não tá nem aí Nem assisti ele Mas tudo bem E depois Quando esse rapaz Chegar aqui Que ele vai dar um passeio Aqui em casa Aí depois Quando eu chegar Do hospital Com a minha esposa Tô chegando em casa Aí chega a gente Ô, seu Silvio Um abraço Cara, eu assisto Seus vinhos Eu queria falar com você Porque eu falo Muito com você Dos seus vídeos Então eu queria Mandar, rapaz Eu vou dublar Japão Que eu vou lá Um abraço Com você Ele quer vir aqui Vai vir aí Vai vir aí Não sei Vai aparecer Não sei quem é Não sei de onde que é Mas vem aí Vem aí Um rapaz É, vem aí Então, quer dizer O meu serviço As coisas que eu faço É assim, ó Tá, 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 tá E é isso aí A minha vida É nessa loucura Coisa, tô fazendo isso É churrasqueiro Tô fazendo esse aqui Tô fazendo aquele ali E fazendo as coisas Na realidade Falando com as pessoas Do jeito que tá acontecendo É isso aí mesmo É que vem esse aqui, ó Eu vou falar de novo Desse negócio aqui Eu vou falar assim Por que que eu não falo? Olha aí, ó Eu não sei quem é o número Não sei telefone Não sei nada Sem nada Eu só sei que um dia Ele veio aqui em casa Queria uma churrasqueira Desse jeito aqui Trouxe ela Dá pra você fazer o negócio aí Assim, assim, assim Falei, rapaz Negócio aí Por que 10 mil 15 mil Rapaz Vai dar um trabalho Clássico lá Mas tá bom Vamos fazer esse negócio aí Não tô preocupado Com você que está falando aí Ficar falando A vida dos outros Que esse clássico Não, é o meu serviço Então eu falo Pra que eu quero falar Eu vou falar Tô falando, pô Tô falando mal dos outros O serviço dele Tá feito Ele queria uma coisinha Bacaninha, baratinha Tá aí Tá aí, bonitinha Não tem problema não Amanhã eu só dou uma pintadinha Um negocinho pra fazer Pronto, tá aí Só que eu tenho O meu problema De que é do Ai, meu Deus do céu Celular Alô Se tem um que falar Alô Eu falo com ele Tudo bem Alô Tá tudo aí Bonitinho, né? Mas se alguém Ligou E sumiu Bye, bye, papai Não sei ler Esse negócio aqui Eu não sei Quem ligou E se aparecer Alguém que tem Nome Das pessoas Que tem Um número Que nem esses daqui Assim, ó Peraí Deixa eu ver um aqui Assim, ó Você é sempre Cabeçudo Você ficou Essas coisas aí Tem uns nomes aqui, ó Que eu sei quem é É a mulherzinha Dali Aí tem outro aqui, ó Que tem número Mas eu não sei quem é Tiju, por Deus Que eu não sei quem é, não E os que são registrados Que nem da minha filha aqui, ó Tem um nome pra ela Sabia que tem um nome aqui? Tem um nome da minha filha, pô Aí ela paga aqui Tá escrito aqui, ó Agora os números Que eu tenho que atender Não sei quem é E com esse problema Que a gente tem aí De pagar contos Os negócios Que tá tão complicado A sua vida tá boa? Tá tudo certinho? Quando as suas coisas Tá meio complicada O meu é assim Eu fico aqui assim Estopou o telefone E agora? Será que pode atender Ou não pode atender? Tem hora que você fala Alô? Sumi-ma-ten Ah, sou desse cara Aí já é japonês Eu sou brasileiro Aí, caramba É outra coisa E tem uns Que você não sabe É coisa ruim Ou é coisa boa Então eu fico E no número Eu falo Não sei se eu ligo Não sei se eu até Por isso que eu falo Sempre primeiro Pelo WhatsApp Pessoal manda Pelo WhatsApp É melhor Que eles mandam Por ali Assim, ó Aí tá Ah, tá Aí eu sei quem é Alô Fala aí, meu querido Aí é mais fácil Nessas pessoas Você tá entendendo O que eu tô falando Ou não? Ou será que é mentira O que eu falo? É nada, velho E aí tem os problemas, né? Que tem aí também Ainda tem mais povo Do YouTube Que fica falando Não, tem um povo aí Olha Rapaz Eu fico olhando Essas coisas do YouTube Aí eu já falei E falo de novo Eu gosto de falar Dessas coisas Porque é a única coisa Que eu tenho Desculpa, dá licença Rapaz Tem esse Não pode falar neguinho, né? Ô neguinho Não pode falar neguinho Um rapaz E dado de cor Um cidado de cor E dado de cor Tem muitos Do YouTube Que é assim, né? Rapaz As pessoas que fazem Do YouTube O povo desce A lenha Nima Olha Esse rapazinho aí Que eu assisto O canal dele lá Rapaz Ele tava até Ficando bem, velho É E gravou pra cá Gravou pra lá Foi subindo Foi subindo Pô, que beleza Que beleza Eu tô feliz De ver Do vídeozinho dele Beleza Aí depois Ele teve uma ideia Falou Eu vou dar uma viajada Eu falei Pô, que da hora Ele vai viajar Isso é uma delícia Maravilha, velho O cara lá Daquele do nada Lá Daquele lugar lá E depois Ele falou Agora vai viajar Que maravilha E eu fico feliz De ver aquilo ali Nossa Aí o que que acontece Aí o que que acontece Aí meu Deus do céu Esse YouTube, né? Mas como é morrosa Esse povo, né? Não tem aquele povo lá? Pois é Aí eles agora Pegaram desses negócios Do YouTube Eles começaram Fazer umas gravicinhas Assim Que agora tem YouTube Tem TikTok Então agora Eles tão fazendo Uns negocinhas Assim Eu fico feliz Com eles Eles já tão pegando Nossa Tem uns que é bacana Faz umas coisas bacanas Olha que legal, velho E bom Que eles tão ganhando dinheiro Vai Tá legal, pô Deixa os caras viver Aí vem os caras Do YouTube Ô povo Ô povo Dá licença, velho Aí vocês vão lá E vai falar Com a vida Do menino Que ele tá viajando Foi lá pra não sei Pra onde Pra China Não sei lá Pra onde é que ele Tá viajando Em vez do povo ir lá E dar o joinha Pra ele Aumentar lá O nome Falar É, meu querido Que legal O povo Não O povo quer falar o que? O povo quer falar assim Não sei o que você tá fazendo Aí na sua País Aí Aí tá todo mundo Com fome Tá precisando Das coisas E você Não sei lá Não sei lá É porque você Não sei lá Não sei lá Não sei lá Ah O povo ruim Né, rapaz Deixa os outros Ser felizes É porque ele mora Lá naquele país Porque ele vive Lá naquele mundo Agora então Ele tem que Vigar lá Não Agora na sua ideia Você tem que ficar lá Não Não pode viajar Se tiver a ideia De ter um negócio Gravar um vídeo E sair viajar Pelo mundo Não pode Não pode Porque ele é triste Ele é desse mundo E agora não pode Ah, gente Dá licença O povo é muito Acabei de bagre, né É igual eu Com meu serviço Aqui O povo gosta Descer o pau Né, velho Vou fazer Minha churrasqueira Faço esse negócio Aqui Eu vou fazer Assim Fazer Arrasado Aí eu vou Fazer meu serviço Olha, rapaz Avc Uns louco doido Não me mexo direito Ai, problema 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 Aí eu faço Uma churrasqueira Fala que Vamos vender Uma churrasqueira E o povo vai lá E fala É porque Isso aí Porque O povo quer Descer o pau O povo quer Descer o pau Ou acha Que ele só Vive aí Pra fazer Isso mesmo Comigo Não esquenta A cabeça Comigo Eu adoro Fazer vídeo Ou não Tô nem aí Que você tá falando Pra mim Ou foi Ou não foi Pra mim Tá tudo certo Eu quero assistir O Youtube E vou lá E sento lá No computador E eu assisto Três vezes É o mesmo O meu negócio Ah, eu gosto Daquele negócio Aí tem uns lá Que estregam As besteiras Tem também Um povo É, esse aqui Pula pra cima Esse aí tá falando Besteira Eu quero nem saber Que ele tá falando Aí tem uns Que tá falando legal E aí Seu Silvio Um abraço Esse aqui Um abraço Um beijo Meu querido Eu gosto Aí tem outro lá Que tá falando É porque Desliga Vai embora Deixa aí Deixa ele falar Deixa ele falar Cê já deu O povo é muito Tititi Coacoaco Coocó Né, velho Ixi Eu já cansei De falar Esses negócios aí E, ó Quer saber De uma coisa Eu vou almoçar Almoçar não, pô Eu vou dormir Dormir não, pô Tomar banho Vou tomar um banho Fazer meu computador Porque ontem Deu uma travada Ali também Perdeu Tudo Dos negócios Eu acho que vou ter Umas 10, 11 horas da noite Pra mexer Que negócio Dá pra consertar Para fazer o que? Pra mim fazer um vídeo Pra gravar Pra gravar Pra amanhã Ai, meu Deus do céu Como é que eu fico nervoso Com vocês Um beijo pra vocês Hoje o dia foi louco E amanhã vai ter também E se Deus quiser Vai ter depois também É uma coisa boa Uma coisa boa Uma coisa boa De vez em quando De vez em quando De vez em quando tem uma ruim É, é isso aí A vida é desse jeito mesmo Tá bom, tá bom, tá bom E depois tá ruim E depois tá ruim, tá ruim, tá ruim Mas depois tá bom Como é que você tá agora? Você tá bem ou tá ruim? Como é que tá a sua vida agora? Tá bem ou tá ruim? Agora Nesse exato momento Agora Tô ruim Não, pode ficar calmo Que daqui uns dias Você vai tá de boa E você, tá de boa? Então fique feliz Que tá de bom Agora tá tranquilo Tem carro Tem dinheiro Fique de boa Tranquilo Porque logo, logo Logo, logo Você tá lascado Ih, eu tenho que ir pro hospital Porque eu cortei o dedo Eu cortei o pé A vida da gente Beijo lindo Eu tô feliz Ih, tem problema Tem dinheiro Não tem Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Deus é que manda Um abraço Que Deus te abençoe Obrigado Tchau É, viado Eu não Não No dia seguinte Bom dia Dando a sequência Que ontem eu tava gravando ali E agora já é outro dia Tá vendo aí Como é que o negócio é rápido E agora fui no hospital Vamos no hospital Agora tem que entregar Esse negócio aqui Pra eu e a minha esposa aqui Meu bem Qual que é uma Qual que é outra Aí Molha direitinho Pra nós não errar, hein, bem Essa daí Essa daí mesmo Essa daí vai pra duas E essa aqui é pra essa Agora presta atenção, hein Ó, vai dar problema de novo Não sei, né Ó lá, ó É Um e dois Então esse aqui é pra um Pra uma entrega E esse aqui É pra outro lugar Que eu fico pensando E agora Será que é isso mesmo? Será que eles vão entender? Acho que vai entender, né Ainda liguei lá Ainda Falei, ó Tem dois Assim, assim Ah Ai, 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 ai Não vai ter erro não, né Não, não, dai de novo, dai de novo Eu tenho medo dessas coisas Porque a gente fala desse serviço Churrasqueira Principalmente quando vai Peruano Nossa Meus amigos dele Peru Muitas graças Companheiro Às vezes liga É, pelo que? Não, ainda não chegaste? Pelo que? Está atrasado? É pelo que? Pelo que? Ai, meu Deus do céu Eu acho que vai dar certo, né Um, dois E esse aqui é outro Eu tenho que esperar Eu posso fazer o que? Eu tenho que ir pro hospital Eu acho que fez certo Na hora que eu faço Umas coisas Do YouTube E eu também gosto De mostrar O que está acontecendo Já deixo explicado Pra não ter problema, né Entendendo? Por isso que eu gosto De fazer vídeo E gravar E falar essas coisas aí Porque aí quando parece Já parece Pra todo mundo O que que está falando Vamos lá Acho que não vai chover não, né Bem? Hã? Não sei, eu não vi nenhum Tempo de hoje Como vai ser? Tem que olhar aqui Temperatura do tempo Ó, lá em cima No céu Não tem chuva Lá em cima Está sem chuva Agora se tu vier aqui na terra Aí chove, né Mas eu acho que não vai Ô cachorra Desculpa Hoje não vai dar pra te levar não Está marcando chuva Me desculpa Hã? Está marcando chuva Mas eu acho que não vai chover Vamos ter fé Ô, coloca um Um papel, né Espera aí Eu vou lá pegar Segura aqui Não, não, não Sai Senta, Dolly Senta, Dolly Senta Quieta Você não vai não Não pode levar você lá Como é que eu vou levar o cachorro No hospital Você está doida, é Para Vê até o sino Joga pra Dolly O que é isso aqui Eu que joguei pra ela Ela gostou de brincar Não quer não Tô correndo Aí fica seguro, né Mesmo que chover Tá aí Tomara que dê tempo, né Se estiver aqui E a gente Ele não tinha chegado ainda Ainda é tranquilo Mas Coitado É porque ele leva sozinho, né O motorista E é pesado Esse negócio Aí eu vou e dou uma força Para ele Mas Ela vai ter que ir ao hospital Levar minha esposa Aí ela vai comigo Ela vai comigo E depois ela vai entrar no YouTube E vamos ser felizes Pera aí, pô Tem que passar com cuidado aqui I, feel the waves cut the thrill We, hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Heat the skies All because of you Andei, andei, andei Ó, passei alguns minutos viajando aí Chega, senão eu vou ficar gravando esse negócio até aqui, olha Aí eu entrei por aqui, ó Só que lá na frente eu não sei se tá fechado, se não é Então, em vez de entrar por lá, eu vou por aqui por dentro Porque a gente não sabe onde é que vai sair esse caminho Às vezes tá bom, às vezes não Vai que você chega lá de novo Tá cheio de carro lá, se que lá, se que lá, se que lá Ia dar trabalho, então eu vou entrar por aqui, ó Tcharará Aqui passa por dentro da cidade, né? Você fica mais com certeza que vai ficar Eu acho que vai tá mais pra dentro É uma cidadezinha pequena Que é um lugar mais curto aqui, ó Você tá indo nessa E aí Eu acho que vai tá mais curto aqui, ó Aí tive que dar a volta, né? Porque por lá, não sei se tava... Vai saber que tá cheio de carro lá, pra não dar pra passar lá Aí eu dei a volta pela vida E vim pra cá Aí aqui vai cair bem no médico aqui, ó Rapaz, teve que dar uma volta grande Mas é o mesmo caminho Só que... Melhor, né? Passar por aqui já cai bem Bem no hospital aqui, ó É outro, é outro caminho Aqui, ó Eu acho que é por aqui que desce aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aí passa aqui, ó Aí passa aqui, ó Desce aqui E vai Aí... Como é que tá de gente aí? Cheio Carregado, carregado Cheio, cheio Deixa eu só parar você ali, meu bem E aí depois eu vou eu passear Procurar o carro Onde é que ela vai colocar você? Mas que nós chegamos no lugar, chegou Aí, bora ver se tem um lugar aí pra nós ver Ah, do outro lado, lá tem Tem? Tem Aonde? Ali ali Aqui, ó Vira aqui Vira pra cá Aí, ó Ah, tem um lugar aqui pra estacionar Muito bem Vamos ficar bem ali dentro Chegou, chegou Vamos lá Vamos ver se tem gente lá E... Como sempre Carregado Ó Tem carro, 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 carro Rapaz Ô lugarzinho Cheio de gente Esse aqui, viu Um lugarzinho Gente lotado 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 Cara, como tem gente que vem nesse médico aqui, viu Do zóio É só fazer um exame, né Não vai fazer nada O que é que vai fazer? Hoje vai examinar Só olhar, só É rápido Porque a semana passada eu tomei no gestão É Vamos lá ver esse negócio Cê tá doido Que bonito Cê tá doido Bonito Dois mil anos depois Acabou Acabou Que banheiro cheiroso lá dentro Ai caramba Que lugar cheiroso esse banheiro Dá até pra dormir ali dentro Daquele banheiro Ô banheiro cheiroso Gostoso Lindo Maravilhoso E agora Vamos até em casa Que começou a chover Cega a cena Porque hoje tô com pressa Não dá tempo Ficar gravando esses negócios não Uá Bora lá bem Deu certo? Graças a Deus Deu certo Nada sossegado Nada Nada fora do normal O médico falou Tá bom Tranquilo É isso aí Vamos lá Pra casa Mais tarde Cheguei 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 Tá chovendo E grande a chuva Meu Deus Será que vai dar problema? Ih Só faltava ter molhando Meu Deus do céu Achei que ia demandar hora Esse negócio Será que vai molhar? Mói ó Mói ó Mói ó Mói ó Ainda bem que eu cheguei mais cedo Rapaz E agora? Eu acho que não tem problema não Vamos ver o que acontece Segue nós Ali acho que não vai molhar Tranquilo E as duas Colocar pro fundo Beleza Vai tomar um banhinho E chegou um material pra mim Que eu não sei o que é Vamos ver que serve Vamos ver o que é isso aqui Que chegou pra nós Já fica sabendo direitinho Se funciona Não funciona Se é bom Se é ruim Ah Agora sim a gente pode soldar Do negócio de soprar Tem esse aqui também Tem esse aqui Nossa Aqui tudo isso Agora também vai gastar E tem essa outra parte Aqui também Que essa outra parte Aqui é da onde Esse aqui ó Esse aqui também teve Um de cada um Aqui ó Que é onde vai ligado Com esse daqui Que faz a solda Esse aqui ó E esse aqui vai Lá dentro Que é esse aqui Que vai ligado aqui Que vai com esse aqui Que vai lá dentro Da máquina E esse aqui vem aqui Esse aqui vai aqui E Pra fazer solda Agora sim Eu acho que nós tem Solga Solda com força Ó o monte Quero ver agora Soldar Agora pode soldar A vontade O que é que é que é que é? Não! Não é! Não é? Não é? Não é? E aí Não, 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 não. Ó, mudou o tempo agora, hein? Quanto tempo faz que eu queria ver a chuva, cara? O Japão tava ruim de chuva, hein? Esse ano foi ruim de chuva, hein? E ó... Cara, é muito bonito chover, velho. Chover é uma coisa maravilhosa. Uma chuva, sim. Chuva gostosa igual essa que tá vindo aqui. Uma chuvinha, sim, é gostoso. Já é a tarde aqui, viu? Presta atenção. Não é de manhã hoje, hein? Agora é de tarde. Eu fui lá no remédio e voltei. Mas eu tô vendo a chuva caindo aqui e eu fico assim... Rapaz... Quantos dias faz que nós não chovia nesse Japão aqui, nesse lugar? Olha aí. Gostoso, né? Ver a chuva. Maravilha, maravilha. Maravilha. Chuva. Pensa num lugar gostoso é onde chove assim, ó. Imagina lá no Nordeste, lá naquele lugar lá... Aquele louco lá no Brasil, lá... Onde não tem chuva. O povo vai beber água. Eles não têm água pra cair de monte, assim. Ou aqueles lá do Brasil que eles querem plantar, mas não têm água. Vai abrir a água. Abre um buraco pra buscar água. E a água vem... Salgada. E não tem chuva. Lá no Nordeste, Oxente, menino. Pensa num problema, aquela vida... Uma vida do... Sufida... Desse povo que vive nesse lugar. Oxente. E eu... 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 Euzinho... Euzinho... Vivo nesse lugar aqui... Aonde... É chuva. É chuva, sim, ó. É chuva. Olha. Olha que maravilha. Essas coisas que eu vejo, que eu imagino com a minha vida, eu olho... Não sei se faço com a sua também do mesmo jeito, mas imagina que maravilha você ouvir e ter chuva. Você tá entendendo? Será que você tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu acho que você não tá me entendendo. Eu acho que você não tá me entendendo. Eu acho que não. Eu acho que não. Aquele povo que vive... Nossa, você não tá acreditando no que eu tô falando, não. Eu acho que é pior você gravar outra coisa, porque essa aqui vai ficar puta, porque essa daqui... Você não tá entendendo o que eu tô falando, não. Segue a cena, porque eu amo falar vídeo. Tchau, tchau